E aí, migas do Alô, tá começando mais um vídeo aqui no canal, tô novamente no Brás, dessa vez dentro do Shopping Voucher Popular, pra mostrar pra vocês algumas bancas conjuntos, principalmente desses coloridos, porque o outono tá chegando, né, migas? E a gente tem que estar preparada. Cara, eu acho que vocês não estão entendendo tanto de peças lindas e acessíveis que eu encontrei por aqui, então já preparem os corações, serve tanto pra você que quer comprar pra uso próprio, quanto também pra quem tá pensando em revender, montar o seu negócio, ganhar uma grana extra, já é a nossa sua dica, viu? Então antes de mais nada, deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga, e agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir! Amigas, então eu tô aqui na banca, que linda look, tá? Vou deixar tudo anotado pra vocês, eles trabalham com o atacado e também com o varejo, os tamanhos das peças são únicos, e eles falaram que vestem até M aqui, e eu vou mostrar item por item, gente. Os preços são fenomenais, então já preparem os corações. Vou mostrar pra vocês algumas opções de conjuntos, olha só esse cor de rosa, minha cara total, né? Tô completamente apaixonada. O que eu mais gostei é que ele vem tipo um croppedzinho, só que é de manga comprida, então fica super confortável, mas ao mesmo tempo estiloso. Ele tem bolso nas laterais, tá vendo? É de malha canelada. Essa opção aqui tá saindo por R$55,00, também tem várias outras opções pra vocês poderem escolher de cores. Pro lado tem o vestido também canelado, que a manga dele já é no estilo nadador, que tá saindo por R$22,00 só. E ele tem ali o bordadinho que tá escrito Angel, que eu achei uma folgura. Aí tem conjunto também com saia agora, olha, o mesmo estilinho de cropped. O que diferencia é que esse, no caso, tem o bordado também, tá escrito Los Angeles. Eu amei! E aí, ó, tem tudo isso daqui de cores pra vocês poderem escolher. Inclusive o rosa-neão, que eu achei o máximo. Rosa clarinho, tem vermelho, verde, laranja, enfim, pra todo mundo. Tá saindo por R$38,00. Mais conjuntinho de malhas caneladas. Esse primeiro aqui tem a manga comprida e o do lado já tem sem manguinha, tá vendo? A única coisa que muda de um conjunto pro outro é isso, tá? Porque os dois são de calças. Então de manguinha comprida, gente, inclusive o decote dele é em V, super bonito. Tá saindo por R$55,00. E esse outro tá saindo por R$47,00. Gente, eu não me canso de falar, né? Mas é porque eu realmente tô chocada com os preços e eu acho que vale super a pena. Pra quem quer começar um negócio próprio, revender, só se joga. E olha só, as opções de tonalidade. Tem aqui amarelo, vermelho, rosa-neão, que vocês sabem que tá super em alta, né? Um azul bebê, enfim, pra todo mundo. Esse último conjunto, gente, é bem legal. Porque você pode comprar o cropped separado, a calça separada. E aí você pode montar o conjunto. Dá pra comprar também com a saia, né? Nesse caso, o cropped tá saindo por R$15,00. E a saia por R$35,00. Então o conjunto vai ficar por R$50,00. Também tem outras opções de cores. E aí como eu falei pra vocês, tem as saias também, né? Que a gente pode montar o conjunto. Eu tive que comprar o cropped por R$15,00. E a saia também está por R$15,00. Ou seja, o conjunto inteiro vai ficar por R$30,00 só. Sério, só corram pra cá que eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí vocês estão ali do outro lado da rua. Tá o shopping voucher, por mim. Aqui é o portão 4, a parte de trás do shopping voucher popular. Virando, vocês já vão encontrar a banca que eu tava filmando pra vocês. Lembrando que o horário de funcionamento é de segunda a sábado. Das duas até as 10 horas da manhã. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba gabilealblog. Vou deixar aqui anotado pra vocês também no box de informações. Não esquece que eu tô sempre mostrando as últimas novidades. Que a gente tem diversos cupons de desconto no centro de São Paulo. E prêmios pras migas mais engajadas. Que estão curtindo, comentando, marcando as amigas, que gostando. Tô de olho real. Então corre pra lá pra vocês não perderem nada. E comenta aqui também, hashtag sou migaengajada. Se eu tô de olho. Migas, então eu tô aqui na banca Glamour Fashion, tá? Fica dentro do Shopping Valtier Popular. Aqui no portão 2. Vou deixar tudo anotado pra vocês. Eles trabalham com atacado e varejo. Enviam pra todo o Brasil. E os tamanhos das peças são PMIG. Tanto de cores que tem aqui, vocês não estão entendendo. Sério, dá super pra gente ousar nesse outono e inverno, né? Tem peças lindíssimas. E o melhor de tudo são os preços. Todos os conjuntos aqui estão saindo de R$55,00, R$60,00, até no máximo R$65,00, que é aquele último ali. E aí eu vou mostrar um pouquinho dos modelos que vocês conseguem encontrar e também das cores. Esse primeiro, por exemplo, gente, é uma calça. Tá vendo no estilo pantalona, né? Ela é bem soltinha assim no corpo. Aí tem o cropped, que ele tem detalhes de amarração também no formato em V, envelope. Manguinha comprida. Tá saindo por R$60,00. Vocês acreditam? Tá muito lindo, né? O R$55,00 tem esse aqui, que é um cropped, já curtinho, bem curtinho mesmo, né? Ele tem o detalhe de elástico, então ele fica bem moldado ali no corpo. A manguinha dele já é no estilo mais bufante. 3,4 que também é perfeita. E a calça é a mesma que vocês estão vendo aqui, só que com detalhezinho de amarração. R$55,00 só. Esse não é bem um conjunto, né, gente? Mas já é o look completo. Esse daqui é um macacão. Ele tem o detalhezinho de elástico na cintura, então fica bem moldado, né? E o que eu mais curti, além dos bolsos, obviamente, e também dele ser cheio de botões, é que dá pra super a gente usar no estilo ombro a ombro. Tá saindo por R$60,00 só. Olha só, mais um conjuntinho. E o mais legal, gente, é que essa calça é um pouquinho mais curta também, e ela tem uma venda bem legal também. O detalhe de amarração eu achei bem chique, que é como se fosse um lenço mais solto, só que faz parte do conjunto, né? E a blusinha, que a gente também consegue usar mais, sabe, caidinha ali no ombro, ela é bufante quase que uma manga princesa e tem elástico também. Achei perfeito. Esse conjunto tá saindo por R$55,00. Tem conjunto também com sainha. Maravilhoso, gente. Eu amo essas blusas ciganinhas que a gente usa de ombro a ombro. E o diferencial dela ainda é que além de ser ciganinha, ainda tem detalhe de amarração, tá vendo? A saia também é um short saia, então não corre riscos. Pra mim é perfeito, vocês sabem, eu adoro. Tá saindo por R$50,00 esse conjunto. E o último conjuntinho é esse verde-limão, que também tá perfeito. Ele já tem um cropped ali na parte de cima, que eu tô vendo, inclusive, que já vem com boja de alcinha. Tem o detalhezinho de amarração, como se fosse um laço mesmo. Perfeito, né? R$65,00. Tudo que eu mostrei pra vocês tem várias cores, né? Só esse último conjuntinho tem no verde-limão, mas os outros, ó, tem laranja, já tem verde, tem cor de rosa, lilás que agora tá sendo super tendência, né? Porque é a cor do ano. Enfim, são várias opções de tonalidades, inclusive as cores mais monocromáticas, assim, mais neutras, né? Como, por exemplo, o preto, pra quem gosta já de ser mais clássico. Então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham gostado de conferir um pouquinho mais dos conjuntos que eu encontrei aqui, né? Gente, sensacionais, apenas. Todas as informações e lojas e bancas vão ficar anotadinhas aqui embaixo pra vocês, tá bom? E é isso, espero no próximo. Meus beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho